Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. A parousia começa com arrebatamentos vencedores, representados pelo filho varão e pelas primícias. A parousia do Senhor, o miolo da parousia do Senhor é a grande tribulação. Os santos são arrebatados até o terceiro céu, até o trono de Deus, e a partir daí, Cristo deixa o trono e o terceiro céu e vem com seus vencedores para os ares, envolto numa nuvem, é a vinda secreta dele. E durante esse tempo, por três anos e meio, haverá aqui na terra a grande tribulação. No final desse período de três anos e meio, Cristo então descerá até os ares. Ele não estará mais envolto na nuvem, mas estará sobre a nuvem em todos o verão. Tocará a sétima trombeta e os santos serão arrebatados. Os mortos primeiro, depois os vivos. Como Paulo explica em 1 Tessalonicenses capítulo 4. E todos serão arrebatados, os mortos que ressuscitarão primeiro, depois os vivos, para a nuvem, onde haverá o tribunal de Cristo. E todos serão julgados, inclusive os vencedores. Tem gente que fala assim, ah, os vencedores não vão mais ser julgados. Não, vão ser julgados. Deus é justo. Eles, mesmo que tenham o julgamento já garantido, mas o Cristo vai julgá-los. Todos, a Bíblia fala em 2 Coríntios 5.10, que todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Daí, logo após o julgamento, o Senhor vai galardoar os vencedores e aqueles que não amadureceram, de acordo com Mateus capítulo 25, a parábola das virgens. E aqueles que não multiplicaram seus talentos, então serão colocados à parte. E a Bíblia fala, serão lançados nas trevas exteriores, onde achou o ranger de dentes, por um período de mil anos, tempo em que eles vão poder amadurecer. E, enquanto isso, haverá nas nuvens as bodas do Cordeiro. Cristo vai se casar com a igreja vencedora. E, logo após as bodas do Cordeiro, o evento vai ocorrer rapidamente. Então, Cristo vai aparecer aqui na terra com o seu exército, os seus vencedores, que também são a noiva de Cristo. Daí vai ser travada a batalha de Armagedom. E Cristo, então, depois de derrotar o anticristo, o falso profeta e os seus exércitos, que ele lançará no lago de fogo ao anticristo e o falso profeta. Então, Cristo estará em Jerusalém, onde ele estabelecerá o seu trono. E ele vai ajuntar na terra santa todos os judeus dispersos em todas as partes da terra. E, nesse trono que ele estabelecerá em Jerusalém, ele vai julgar os incrédulos vivos. E Mateus 25 especifica, vai separar as ovelhas dos cabritos. Então, essa é a parousia do Senhor.